Ó, tem sujeira e insegurança fazendo parte da vida de quem mora perto de uma praça na avenida Foale Lufthala, na freguesia do O, zona norte da capital paulista. A população diz que esse local aqui, ó, e você vê facilmente pela imagem, virou local de descarte de lixo e tem constantemente a presença do pessoal usando drogas ali. A comunidade ali da região mandou pra gente essa denúncia e tá pedindo. Chega de problema! O erro já começa aqui, o local onde foi colocado o nome da praça. A placa tá aqui, mas a praça mesmo é lá do outro lado da avenida Foale Lufthala, na zona norte de São Paulo. A dona Vita, moradora da região há 71 anos, já viu de tudo por aqui. Mas nos últimos anos, o abandono e a insegurança fazem parte do dia a dia. Eu moro aqui há 71 anos, não é um dia só não, viu? Eu já tive minha infância, eu criei filhos. Meu bisneto, pra sair aqui eu preciso estar... ele tem 11 anos, ele não sai sozinho aqui. Tem 11 anos, ele tem medo de ficar na praça sozinho. O seu Roberto também é morador antigo da Vila Maria Trindade. Ele diz que já perdeu as contas de quantos chamados de limpeza na prefeitura e pedidos por policiamento foram feitos. O pessoal de fora, que vem e bota o lixo aqui dentro, né? Só que na hora você não vê, porque da vez é de madrugada, entendeu? Não precisa ser setorário. Então, a mais preocupação é que, assim, é um abandono da praça. Eles limpa aquela limpeza de cortar grama, assim, e fica nesse abandono. O que mais precisa aqui é uma iluminação, uma praça mais bonita, né? Mas, né, aí o pessoal mesmo dá até mais cuidado. Aí o pessoal, como chega de noite, o pessoal nem tem condições de ficar aqui. O que era pra ser um espaço de lazer e convivência pra comunidade, virou local de depósito de lixo e usuários de droga. Ficam usando droga, bebendo, fazem a queimagem lá de lixo, de um monte de porcaria. A gente tem que estar respirando isso. Acaba com as árvores. Nós precisamos de uma iluminação. Não tem. Eu tenho meu salãozinho aqui, ó. A noite é perigoso. Os clientes têm medo de sair porque não tem luz. Aí as crianças querem brincar? É, não dá. Principalmente porque lá, os brinquedos já estão todos destruídos. E a prefeitura, você pode fazer mil reclamações. Não vem. Enquanto a gente gravava essa reportagem, pra falar das reclamações dos moradores aqui da região da Freguesia do Ó, devido ao abandono dessa praça, e principalmente porque eles jogam lixo no meio da praça, um homem veio e atiou fogo neste sofá. A gente que vem sofrendo tanto com as queimadas e sabe que atiar fogo em lixo é crime. O universo aqui, como em vários setores, né? Tem que não abandonar. Vai fazer o quê, né? Os moradores estão cansados de tantos problemas. O que eles querem é uma solução. A gente tem liberdade pra poder andar de dia e à noite. Porque a gente não tá tendo liberdade. Eu não passei mais com meus cachorros à noite. Não dá mesmo, né, Dona Vita? Pelo amor de Deus, a praça virou um local de descarte, de entulho e de fogo. Você viu como tava tudo queimado ali? Não tem mais nem verde ali na praça. O pessoal, descaradamente... O cidadão... Jogou um sofá ali junto. Olha a cena. Ele tá juntando as coisas e colocando fogo na cara dura. Mesmo com uma câmera, mesmo com uma equipe de reportagem ali. Ele não se importou nenhum segundo sequer e continuou, primeiro, colocando fogo que a gente tá alertando há vários dias, dias não, meses. A gente vai mostrar daqui a pouco os dados sobre os incêndios no estado de São Paulo. Deu uma leve aliviada porque choveu esses últimos dias, mas amanhã já volta a ficar complicada novamente a situação. O cara tá colocando fogo, mesmo com a câmera ali gravando. É assim, é a total, total descaso com o meio ambiente, com o outro, com quem tá do lado. Ele tá preocupado com o quê? Com ele mesmo só ali, colocando fogo. Não tem condição nenhuma das pessoas aproveitarem essa praça. Ele tá colocando fogo ali, isso aí, do lado do parquinho, aquele restante do parquinho. Olha o tamanho do fogo, gente. É perigoso pra todo mundo que usa praça. É perigoso pra... Vai levar a criança nesse parquinho? Não dá. Não dá, não tem condição nenhuma. Pelo amor de Deus, a gente vive num momento crítico em todo o Brasil, mas especialmente no centro-oeste, sudeste, norte brasileiros. E a gente tava sofrendo. Temos ainda focos de incêndio ativo no estado de São Paulo. E o cara coloca o fogo assim, sem preocupação nenhuma. Ou seja, isso só comprova que é preciso uma atitude pra ontem, da sua prefeitura responsável, né, pra aquela região. Da avenida, vou pegar até o nome de novo da avenida, Fuad Lufthala, na freguesia do O, na Zona Norte. Aí a gente entrou em contato com a prefeitura de São Paulo, pra saber o que que eles vão fazer, ou estão já fazendo, pra resolver essa dor de cabeça pros moradores ali daquela região. Não tem condições disso, continuar assim. Aí a prefeitura pediu mais tempo pra analisar a situação. Acho que eles estão em busca de informação. A gente abre o canal aqui e fica aguardando, então, a resposta da prefeitura de São Paulo, da sua prefeitura ali, responsável por essa região, porque é preciso uma ação contundente do poder público pra que isso não se repita. Total de respeito, total de escaso, com qualquer outro. Pelo amor de Deus!